Música Olá, meu nome é Fábio, sou morador aqui da Trindade há 10 anos, mas frequento aqui desde a década do comecinho dos anos 80. E nós viemos aqui relatar o que é viver e conviver no meio da natureza, que é primordial para as pessoas se identificarem e ver os problemas que hoje em dia a gente atravessa e quanto é importante a preservação da mata, do habitat natural de todos nós. Fábio, como você consegue manter esse local verde aqui, bonito? A gente vai mostrar as imagens aéreas aqui. Isso é preservado, até mesmo a natureza se incumbe disso, a natureza é muito pródiga. A gente simplesmente tem o trabalho de preservar, para que não seja, pelo menos esse pedaço aqui que pertence a nós, não seja desmatado, seja conservado para as futuras gerações, que hoje é muito importante, toda essa área verde. Então a gente nada mais é do que um guardião aqui da floresta. O nosso intuito é manter, preservar as suas origens. A floresta, apesar de já ter sido descoberta pelo homem, ainda continua intacta. Aqui você já viu animais passando aqui já? Há várias espécies de animais aqui habitam, uma floresta, cutia, gambá, uma variedade enorme de pássaros, tucanos, saguís, esquilos, apreendemos primatas, aqui bicho preguiça. O turista quando vem, ele já chegou a ver, se empolga, quer pegar? Exatamente, o turista só tem aquele contato via zoológico, então quando ele vê assim, defronta com uma certa espécie, fica maravilhado, encantado. Alguns sabem já que não é possível tocar ou algo parecido, mas a grande maioria aprecia sem se devastar e a gente também mantém essa parte educativa, explicando, orientando o funcionamento correto da floresta, digamos assim. Comenta um pouquinho agora da história aqui de Trindade, aqui da origem. A Trindade, pelo que a gente sabe de história, desde criança, é um local de caissaras, pessoal que é nascido, que é nativo daqui. E nos meados do decorrer dos anos 70, alguns aventureiros, alguns surfistas aqui apareciam para surfar. Isso foi se proliferando através do boca a boca, o movimento hippie do pessoal de São Paulo que começou a habitar aqui. E o boca a boca foi inevitável. No meados dos anos 90, aqui também há muita especulação imobiliária, né? Onde não há o apoio do governo em relação aos caissaras, aos nativos daqui. E a partir da década de 90 começou com a chegada da estrada, da energia e de outros adventos, né? Com a melhoria que se fazia necessária para o desenvolvimento social e educativo do local. Também chegaram certas coisas que não foram tão benéficas, entre elas a especulação imobiliária, o devastamento de matas, a sujeira, a degregação do próprio meio ambiente. Sabia que você mora sozinho? Por que você... Não, aqui eu moro com a minha família, com as minhas duas filhas pequenas, sem nenhum problema, independente de estarmos dentro da floresta e abrir mão de certos confortos. O privilégio de conviver em meio da natureza, poder criar nossos filhos num ambiente desse mais saudável, é fundamental para que a gente continue aqui, continue preservando, continue educando as pessoas que realmente têm um interesse em conhecer, em saber como é que é viver numa floresta, como é a floresta em si, né? Aquela visão de mato, não, é uma floresta, só que é um ecossistema que é muito importante para que a gente sobreviva no meio de hoje em dia, né? Aqui, da ilha em si, da cidade em si, tem alguma história, alguma coisa assim que você conhece, que é interessante, que marcou aquilo? Ah, o que marcou foi que algumas famílias daqui, com especulação imobiliária da década de 70, numa companhia canadense, algumas famílias aqui persistiram e resistiram a esse desmatamento geral que houve na década de 70, a especulação de terras, as coisas, né? Então foi um fato muito importante para a trindade, a resistência do povo caissara, para que se mantivesse o que é a trindade que a gente conhece. Porque com certeza, se não fossem eles, isso aqui já teria sido destruído por completo. Teve uma invasão? É, isso aqui já teve um combate entre eles, uma disputa armada entre essa companhia, através dos jagunços, né? Que queriam expulsar os locais que aqui habitavam, os caissaras nascidos na terra, né? E as famílias resistiram a esse combate no decorrer do tempo, até que foi tombado um parque e assim por diante. Mas há muito problema, porque não há apoio gestor do governo, né? Nenhum apoio socioeconômico, digamos assim. Esbarra muito na morosidade das leis. Então é uma coisa que nos requer um pouco de atenção, digamos assim. É uma coisa que se não houver ação rápida dos políticos para travar, para que não seja mais destruído o local, a tendência é que o ser humano venha a destruir com essa beleza natural que é a trindade. Você sente assim, no turista, assim, que ele... Quando ele chega aqui, por exemplo, na sua pousada, ele respeita em geral o que nasce na cidade? A grande maioria, sim, respeita. Às vezes é informado de como pode ter uma atitude assertiva em relação à natureza, mas como qualquer profissão em qualquer área, segmento da sociedade, existem pessoas que não têm essa visão, vivem do imediatismo, de destruir, o problema amar o lixo, a degradação da natureza, a devastação. Então, existem pessoas, infelizmente, que vêm aqui para a comunidade da trindade e não têm essa noção da preservação. Na realidade, isso aqui era a casa da família da minha esposa, a casa deles, que foi sugerido pelo meu sogro e pela minha sogra da gente tornar isso daqui um convívio mais em comum com as pessoas turistas, que a pessoa pudesse vir para cá e desfrutar dessa beleza, aprender um pouco a respeito da história da trindade, ter uma noção maior de preservação. Então, isso é uma casa que foi ampliada para ser um pouso familiar para receber o pessoal dentro da floresta. Você que não conhece, faço aqui o convite a todos vocês que venham conhecer a trindade, uma das maravilhas do Brasil e do mundo, por que não? Com cachoeiras, com belas praias, um povo pitoresco, acolhedor. Venha para cá conhecer a pousada do Horto, participar do convívio conosco da natureza, do que é desfrutar desses momentos de paz, tranquilidade, sossego, longe dos grandes centros, para descansar. Faço o convite, venha para a pousada do Horto, venha conhecer a trindade. Fábio, comenta, em que época você indicaria assim, ou de repente, em que época, o que a pessoa faria? Se ela vir aqui, ela vai ter o contato mais com a natureza, ela vir em dezembro, ela vai ficar... É... É relativo? Você que vem à trindade na época de temporada, você está vivendo em pleno verão, férias, vai desfrutar de esportes aquásicos, como surf, mergulho, passeios de barco, trilhas, snowboard, enfim, a variedade de esportes de verão, trilhas na região, passeios a barco, mergulhos, cachoeiras, enfim. Aqui é recomendado assim, tanto para casais, família, qualquer classe, assim. Eu acho que independe da idade, da classe social, ou de ser família, ou mais jovem, o importante é que você venha para cá, para conhecer um pouco da história, para desfrutar desse meio. Então, todas as pessoas de todas as idades, são bem-vindas, que respeitem o lugar, e voltem novamente. O Facebook da nossa pousada é pousadaduorto.com O nosso e-mail é na página do Facebook, pousadaduorto, no booking.com e no TripAdvisor, pousadaduorto. Dê uma visitadinha lá, e venha conhecer a nossa pousada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti